Fala aí seus felas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e hoje estão aqui trazendo mais uma partidinha de COD pra vocês, Black Ops 2 no mapa Slams. Eu tô jogando na PSN, é um Kill Confirmed, essa partida é uma partidinha bem antiga, eu tava jogando com o Gustavo e com o Adolfo, foi na época, eu consegui na época que eu tava de, consegui, eu capturei na época que eu tava, vamos dizer assim, de férias no canal, mas eu tava jogando e eu falei, gostei da partida e falei, vou gravar essa aqui pra quando voltar eu use, talvez eu use, né, não achava nenhum assunto pra trazer ela, é uma partida de Hardcore, Eu tô jogando com a PDW No Play 3 eu tenho jogado muito com a PDW Aí eu matei um amigo sem querer Desculpa Porque a Rádio Fora eu me assustei quando ele veio muito perto E dei um tirinho e era um amigo Bom, a partida de hoje É a partida de hoje O vídeo de hoje é mais pra Vamos dizer assim, um aviso Um agradecimento e Informações, nem sei se pode dizer informações Bom, o primeiro é que Eu tava com uma Depois que eu voltei no canal Voltei com as férias do canal Eu planejei, assim, não dizer planejei Que até o final dessa semana eu tinha que chegar até 9 mil inscritos E manter uma média de views Legais, eu consegui isso Hoje, no quinta-feira Muito obrigado, obrigado a todo mundo Que se inscreveu, quem não era inscrito e veio Essa semana e na outra semana, muito obrigado Seja bem-vindo Bem-vindos, né, porque foram bastante gente E outro É um aviso rápido Que nesse final de semana Vai vir dois amigos aqui em casa Vocês conhecem eles, são aí do YouTube Um é o Bruninho Sócete Ele tá vindo lá do Rio de Janeiro Ele deve sair Como sempre, caiu a internet na casa dele Ele falou que saia Acho que 5 da manhã De sexta-feira E vai chegar Mais ou menos meio-dia Aqui, meio-dia e meio O Hayashi já falou que sai de lá Hoje Hoje ele mora em Martinopolis É uma cidade Eu tô numa ponta de São Paulo O Hayashi tá lá na outra Vai demorar mais que o Bruninho Porque o Hayashi falou que sai de lá Às 11 da noite Se não me engano Ou meia-noite E chega aqui Às 7 da manhã Às 7 e meia Ele falou Vai Me fazer acordar cedo Numa sexta-feira E a gente tava conversando A gente tava planejando Eu não sei se eu tenho muitos inscritos em Sorocaba Eu não sei se vale a pena a gente tentar em algum lugar em São Paulo Pra encontrar a galera Aproveitar que tá aqui o pessoal O Bruninho aqui, né, de São Paulo Aproveitar que vai ter bastante gente em São Paulo A gente tentar reunir com a galera Alguns inscritos Se tiverem Eu não sei se eu tenho bastante inscritos em Sorocaba Em São Paulo Eu acredito que devo ter bastante Então Comentem aí O que vocês acham Depois a gente vai Quando eles chegarem aqui A gente vai ver o que vai ser melhor E talvez a gente Ah, talvez não, né A gente acabe avisando no Twitter Então se você não me segue Eu não segui eles no Twitter Sigam E pra ficar por dentro aí Do que a gente vai Vai fazer E onde a gente vai tá E se der A gente encontra todo mundo aí Tá Bom, falando um pouco da partida Essa é uma partida que eu gostei bastante Porque Era hardcore Eu tomei um dano no começo da partida E fiquei Vamos dizer assim Com pouco de vida Até o final do meu streak aí Que eu fiz Acho que foi 16 E a partida tava fácil até Eu acredito que eu poderia ter ido mais Aí é uma Olha Aí Eu não sei se é agora Ah, é agora Eu fui selecionar o Orbital Apareceu o cara E eu Deu tempo de matar ele Nessa hora eu consegui o O streak de 10 Acho que nessa partida Eu cheguei a 16 Se eu não me engano Foi uma Como eu falei Foi uma partida que eu achei fácil Eu Tava indo bem Mas Por uma Vamos dizer assim Uma escolha Errada Na partida ali No ânimo da partida Eu acabei morrendo Se eu tivesse mudado a rota Eu acredito que eu teria ido Mais longe Porque tava Vamos dizer assim Bem fácil A partida Tava Tudo indo bem Eu peguei dois Orbitals Dois orbitais Esse aí foi o segundo E Era uma partida de hardcore Mas A gente ficou com o Orbital O tempo inteiro no ar E Isso ajudou muito Porque Era hardcore E a gente sabia onde estavam os inimigos Era só entrar atirando Que já era um Um kill fácil Vamos dizer assim Aí ó Acabou o Orbital Já tem outro no ar E acho que É nessa parte Que eu faço Escolher errado Tá vendo Eu mato um cara ali Vou seguindo em frente Pra matar outro E eu vejo que tá vindo Gente ali Eu Vou pra lá Daí Aí lascou tudo Eu mato um Mas tem mais três Pra eu matar Mais dois E aí Eu acabei ferrando Com o meu streak Mas Eu gostei desse Vamos dizer assim Desse streak Que eu cheguei Desculpa Dei uma engasgada aqui Dei uma golada de água E depois Dessa Que eu morri Não teve mais nada De excepcional O vídeo já até Chegando no fim A gente tá ganhando já Bom Então é isso É Ah E com certeza A gente vai tentar fazer alguma live Algumas coisas aqui de casa Com o Bruninho E com o Hayashi Então Me segue lá no Twitter Segue eles lá no Twitter Pra ficar sabendo Onde a gente tá O que a gente vai fazer Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixar aquele like Aquele favorito E se tá vendo esse vídeo Pela primeira vez E não é inscrito no canal Seja bem-vindo Se inscreve aí em cima Pra mais vídeos Valeu galera Um abraço E até mais Fui Tchau Tchau